Olá, meus amores! Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês sobre mais uma possibilidade de cartão de crédito, que é o cartão Trig, pessoal. Esse cartão, ele é muito conhecido por oferecer cartões de crédito personalizados com personagens como, por exemplo, Scooby-Doo, Mulher Maravilha, Batman, Arlequina, Coringa, até Friends também, da série Friends, entre outras opções, tá? E, além disso, também por ter cashback. Ele é bem conhecido, principalmente, pelo cashback. Ele foi um dos primeiros cartões a oferecer cashback, porém, ele tem anuidade. Só que não é uma anuidade considerada tão cara, tá, pessoal? É uma questão de você realmente avaliar, que é de 12 vezes de R$13,90, tá? Você pode conquistar até 1,3% de cashback, dependendo do seu volume de gastos. E o bacana do Trig é que você consegue fazer a simulação no próprio site, então pode ser bem interessante, tá? O Trig, então, ele foi pensado justamente pra trazer essa facilidade de cashback pras pessoas, tá? Ele é um cartão que, em muitos momentos, também aprova com facilidade, tá? Eu vou ser bem sincera em dizer que muitas pessoas tiveram acesso ao crédito graças ao cartão de crédito Trig, tá? Inclusive, tem relatos de pessoas negativadas que conseguiram esse cartão. Não são muitos relatos, mas tem relatos sim, tá? Claro que vale lembrar que esse negócio de análise de crédito é muito variável. Mas, mesmo assim, pode ser uma ótima possibilidade, tá? E ele vai liberando limite também com uma certa frequência. Então, isso também acaba sendo um ótimo ponto positivo, tá? Falando um pouquinho sobre os benefícios. Quero dizer pra vocês que esse cartão, ele oferece benefícios que hoje já são considerados benefícios básicos. Como, por exemplo, tecnologia contactless, cartão virtual pra você fazer as suas compras online com mais segurança. Ele é internacional. Além disso, você também conta com os benefícios da bandeira Visa. Como, por exemplo, o programa Vai de Visa, tá? Ele é personalizável. Como eu já falei pra vocês, você pode escolher entre várias opções de cartões que são bem bonitos, tá? Ele possui cashback, é total controle por aplicativo. Então, assim, você tem total gerenciamento dos seus gastos na palma da sua mão e em tempo real. Então, isso acaba facilitando bastante também, tá? Tem a pulseira de pagamento. Então, você pode comprar ali na lojinha do Trig. A pulseira que você consegue aproximar da maquininha e fazer o pagamento, tá? Assistência para viagens, garantia estendida, seguro proteção de preço, tá? Descontos em lojas parceiras Trig também e aumento de limite rápido, segundo muitas pessoas. Quero dizer pra vocês que muitas pessoas falam que esse cartão, ele também oferece ótimos limites iniciais. Então, isso também pode ser um ótimo ponto positivo. Porque quando a gente solicita um cartão, a gente não quer um limite baixo, né? Então, esse cartão, além de aprovar com facilidade, também oferece bons limites iniciais, tá? Como eu já falei pra vocês, alguns benefícios da bandeira é que ele é aceito em milhares de estabelecimentos. Tem o programa Vai Divisa e o programa Visa Checkout pra facilitar ali as suas compras online, tá? Ele tem anuidade e outra taxa cobrada é a de R$24,90 por emissão do cartão, tá? Porque são aqueles cartões diferenciados, então eles acabam cobrando essa taxa. E é isso, pessoal. Pra você fazer a solicitação, também é bem simples. É só você baixar o aplicativo, tá? E preencher ali com os seus dados. É só seguir o passo a passo e prontinho, gente. Não tem segredo nenhum. Ele é um cartão que ele te dá a resposta da análise de crédito com uma certa rapidez. Então, logo você já vai saber se foi aprovado ou não. Depois disso, é só usar com consciência, tá? Lembre-se que cartão de crédito é sim brinquedo de gente grande, então precisamos usar com responsabilidade. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que eu tenha ajudado. Eu peço para que você compartilhe nos comentários a sua dúvida, a sua opinião, o seu relato. Até para que a gente possa conversar e se ajudar referente ao assunto, tá bom? Muitíssima obrigada pela sua atenção. Um super beijo a todos e todas. E até o próximo vídeo. Tchauzinho! Tchauzinho!